Fala galerinha do YouTube, beleza? TheGamerKins aqui pra mais um vídeo do canal. E dessa vez aqui, a Conte é a terceira parte de Among Us, junto com uma galera. A galera do canal do... Muito boa. E vamos aqui, uma partida, a terceira partida de Among Us, uma coisa linda. Porém, eu tô chamando aqui a galera do meu Discord, do meu Discord não, do Discord que tem aqui. E eu estou gravando aqui pra vocês esse vídeo. Vou aumentar a minha conexão, porque eu acho que vai tá baixa. Pra que vocês gostem. Mas eu vou cortar o vídeo aqui pra quando encher essa sala eu volto. Voltei aqui galera com o pessoal do Discord, que uma pessoa caiu, não acredito. Tá enchendo bem rápido só porque eu tô gravando. Aqui não tava assim por causa que muita gente tava jogando. Bom, vamos começar. Sem tema. Tem um cara aqui que fala que ele é youtuber, eu não sei muito bem o canal dele, não vou falar. Nice. Então vamos aqui no meu HQ, que no último vídeo eu tava jogando esse mapa. Acabei morrendo logo de início. Eu deixei pras testes longas e não virem, ou seja, ninguém vai fazer scan. Quem falar que tem scan é mentira. Ih, já começou essa botão ali. Partida normal sem tema. Partida normal sem tema. Partida normal sem tema. Sabia que alguém ia resolver. Tem bastante gente até na pra esquerda. Eu tenho que lembrar de só eu girar. Ah, você não fica fraco comigo. Tá achando que ela é impostora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se era ele Easy peasy Foi facinho até Como a pessoa viu que saiu do duto? Acho que viu que ninguém passou pra cima E tava descendo alguém Tinha muita gente lá na No reator Meio estranho E ninguém percebeu nada Tinha muita gente Meu Deus, eu e a Fox ganhamos já, acho que ela não seria impostada por quem entregou o parceiro, mas seria um bom engenho, mas eu não acusaria assim do nada. Tem que aparecer no vídeo, KKKK. Vamos para uma outra partida nessa mesma sala. Na próxima partida galera aquele preto era a Haki, eu achando que ele tinha matado... Aí a pessoa, um monte de gente, saiu, mas não, mas pera que eu já esqueci que ele não vai voltar. Ai, droga, não vai dar pra escrever, meu irmão, esqueci aquilo. Nossa, um vídeo lindo desse, eu acho que eu vou comemorar. Se eu ganhar esse vídeo, eu tenho que bater pelo menos 10 likes. Vamos ver? Ah, é, não tentar esquecer isso. É bom até, não vou matar a Pops, porque ela me ajudou. Ela me ajudou, ah. Deixa eu ver. Foi, foi, foi. Vamos matar alguém, não dá pra matar alguém. Não dá pra matar mais ninguém aqui. Eu e esse vermelho aqui, ó. Quer ver, ó, se não eu teria matado ele. Sai, 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 sai pra ele, verde, marromo, vermelho. Faz assim, ó, aninha. E pra cá. Já vai achar que sou eu, quer ver que a Pops já vai achar que sou eu, porque eu tava lá no negócio. E caíram, saíram. E caíram, se não tiver mais dor. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Tô. E quando… E quando… Não sei, já era o vermelho meu parceiro, não acredito, era um impostor, e o bom que já não suspeitou de mim porque eu tava tipo do lado, vamos sabotar aqui, tem jeito que tá fazendo os fios, vamos lá, vai, 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 vem, 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 ah, já foi resolvido, o bom que tá aqui é a próxima task, quem confia, o pessoal não confia em mim, deixa eu ver, alguém viu? Foi pra lá, sei lá o que que houve, vamos subir, vamos ver se consigo matar alguém aqui, foi, vai, vai, vai Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai apertar? Aperta aí. Tchau, tchau. 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 Vamos ver se essa partida vai ser épica. Pelo menos eu não perdi nenhuma vez com o inocente impostor. Ah é, não tem... Não, tem medo desse... Ah não, os catos saem do tudo. Amanhã não perco um especial de 45 minutos de... Sustos na meia-noite. Ah, deixa eu mandar o salve aqui. Meliqueze, Munkar, Fofis, Cafeteria, Soulpuff... O sem nome que morreu... Lpdoljunior1, 2... Zero, 1 e 2. Caíram todos. Certo, o Fofis... Se acule. Saúl do dauh... Certo, o primo. Não... Pelo menos... Certo... Amando um sendidiação. É tão ele... Eu confio na preta, só que o Puff é muito sortudo no negócio e sabe me enganar bem, mas dessa vez eu também tô suspeitado dele. Resolve a lâmpada logo, a luz, porque eu não tô enxergando nada, bicho, devia ter diminuído esse mouse aqui que tá no modo grandão aqui, muita gente tá vendo ele gigante, eu tenho que diminuir ele. Meu Deus, é chovô, mas o branco sumiu. Vem, cadê o preto? Sabi! Não, vai ter mais uma partida. Vamos voltar aqui. Vamos voltar pra quarta partida de hoje. Que não era pra ser quatro não, era pra ser só uns dois aqui. Ah, não será que o... Não. Tentar fazer testes depois. Aqui, droga. Meu Deus, mas até lá daqui, aqui do lado. É bom que é fácil fazer esse caminho. Polos é bem de boa, até. Arrocha o... O clique do mouse. Eu vou comer aqui com um dinhinho. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. Roxo inocente. Face scan. Deixa eu ver. Onde é o espécie? Socorro, papai. Estão com medo que seja eu, será? Sai daqui. Desculpa. Deu mal. Onde é o espécie? É, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. Tchau. 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 Não sei, não sei. Vou ficar sem votar. Vou ficar sem votar. É rosa? Ika, saiu. Vou nessa daqui. Amont, eu... Não foi ele que passou pela gente? Não. Será que foi ele que passou pela gente? Eu não lembro. Última partida de hoje Mandar Mais Lá perto da noite Depois eu ver na gravação Quem foi Que matou Que eu sonho no sete Calma Eu sonho no sete O jogo tinha travado lá Não sei se vocês perceberam que eu ia ficar Também Preto e inocente também Preto e roxo Esse branco tava seguindo o verde De uma forma Bem, bem, bem É inocente? Não Ah, eu esqueci que tamo no polo Dá pra provar a inocência aqui, que droga Eu tenho que mudar o negócio ali Tá dando umas travadas Doida aqui Deixa eu ver Vou ficar aqui Se alguém matar e reportar Eu já sei Silêncio total Vão Vê com o erro O que era? Já era preto, preto não, preto não, verde, hum ele fez, se deu mal verde claro, aaaaaaay partida boa, ta tão bem que vou gravar até mais um, tamo becão, aaaaaaay Acabou, vitória, ganha, o GG, eu nem mandei o salve eu acho, eu vou mandar, entrou o Vasco 2099 Galera vou postar esse vídeo essa noite, vou postar essa noite Não, já gravei 4, já gravei 4 partidas Se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ai me acosta, compartilhe para todo mundo Compartilhe para todo mundo, não percam amanhã, amanhã, vídeo de 45 minutos, vamos lá, vamos bater uma meta de 10 likes Então é isso, beijos e até o próximo vídeo